Procurando por um canal de qualidade para acompanhar no YouTube? O canal do Nordestino tem o que você procura! Nosso canal tem de tudo um pouco, como a vida do Nordestino em São Paulo, mostro a cidade, pontos turísticos, trabalho de algumas pessoas, além de passeios pelas ruas de São Paulo. Acompanhe também as curiosidades do meu trabalho de padeiro e confeiteiro. Inscreva-se já e não perca nada! Vem você também para o canal do Nordestino Sonhador! Canal Nordestino Sonhador Se inscreva já, muitos conteúdos para maratonar De tudo um pouco, Nordestino Sonhador A vida do Nordestino em São Paulo, mostrando o dia a dia e o seu trabalho De tudo um pouco, Nordestino Sonhador Boa tarde, boa noite pessoal! Vou ganhar a produção do Zemar hoje para vocês aí! Fazendo a bolacha 7K, gente! Produção do Zemar aí hoje! Bolacha 7K! Bastante conhecida no Nordeste aí! Bastante conhecida! Abertura 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 Aí gente, aí ó Aí agora tem que fazer Ajeitar pra colar, né mano? Ou as sete capas Ou as sete capas aí, ó Vou mostrar para você a rosca de pinga Já está pronta ali Mostrar a broa de milho dele Fazer um videozinho curto Para você ver um pouco da produção de Zé Mara O Lá 7K, lá do Nordeste, receita lá de Bonito Lá de Bonito, Pernambuco Aí pessoal A rosca de pinga já pronta já A rosca de pinga aí Eu mostrei o shotzinho dele aí Fazendo aí Já está assado já o ponto Broa de milho também Broa de milho com o café é bom, hein gente Aí ó Quando ele começar a cortar a bolacha Lá eu volto com ele lá para vocês verem Broa de milho aí ó Tomar um café Caramba Aqui está cortando já para fazer O formato da bolacha 7K Quando estiver assado Vocês vão ver como é que vai ficar Toda a folhadazinha Deixa eu enravar aqui ó Deixa para vocês verem no vídeo aí ó Toda a folhadazinha Quando ele arruma assim ó Daqui a pouco quando sair do formo Vocês vão ver o resultado da bolacha Aí ó Chama Olha Tira em galo aqui no pastel Tá vendo? Vocês vão ver o resultado aí Como é que vai ficar Bolacha 7K Saiu agora quentinho também Daqui a pouco nós voltamos com as bolachas assadas aqui Para nós encerrar o episódio Vídeozinho curto aí Mas com conteúdo só de delícias para vocês aí Tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí Mostrando a bolacha assada aí para vocês Sete capa aí ó Finalizando o vídeo aqui ó Como é que sai a bolacha Toda a folhadinha aqui ó Ó A folhadinha Acho que está desmanchando Bolacha 7K Aí ó Tudo no esquema Tá quente agora Não vou tocar não Mas Deixa você ver aí Toda a folhada Tá vendo gente? Chama Receitinha diretamente para o Pernambuco Ó Top E o bolo dele aqui também de caçarola Gente Tá aí ó Bolo seco de caçarola Chama na caixanga aí ó É isso aí gente Então um abraço para vocês aí ó Produção hoje do Zé Mara aqui na padaria E tudo no Pouca aí Um abraço pessoal de Bonito Um pessoal da Bahia aí Belo Jardim Todos os cantos aí que estão acompanhando nós aí Um abraço Deus abençoe Tá bom? Continue Quem não for inscrito aí se inscreve Deixa o like Compartilhe Quem está chegando agora no canal Sejam todos bem vindos Tá bom? Um abraço aí para a comida lagoana Receita do Andy Um abraço para a Maria do meu lá um sítio Dorinha Isa Basto A todos aí que estão me acompanhando aí Vem o Relíquia do Nordeste Relíquia do Nordeste Vlog Tô em Rio Claro Um abraço para todos os canais parceiros aí Deus abençoe grandemente Tá bom? Até os próximos vídeos aí Acompanhe as próximas aventuras Do Nordeste do Sonhador em São Paulo Tchau, tchau gente Canal Nordeste do Sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos para maratonar De tudo um pouco Nordeste do Sonhador A vida do Nordeste do Sonhador Em São Paulo Mostrando o dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordeste do Sonhador Nordeste do Sonhador S hitbol A vida do Nordeste do Sonhador Obrigado.